Saiu meu querido, chegaram, agora é oficial os primeiros minutos da série de Rick Michonne No caso o primeiro, um minuto ali, quase dois né, do primeiro episódio mostrando o Rick Mostrando a intensidade que é essa série e o quão pesada é essa série Já mostrando as coisas que o Rick passou, como que ele tá dentro ali do CRM Meu querido, já teve uma cena Vamos analisar tudo, explicar tudo sobre essa cena nesse vídeo Se você quer saber, cola aqui, vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais e assim, muito empolgado Porque finalmente a gente pode falar pelo menos do primeiro minuto, pelo menos do início aqui né De The Walk Dead, The Ones Who Live Eu sou o João Vitor né, pra você que não conhece Vamos analisar isso aqui em detalhes, mas antes de começar eu quero falar que ainda dá tempo meu querido Você que quer garantir sua réplica em tamanho real do Revolver do Rick A réplica decorativa aí né, feita em 3D pelo pessoal da Paradigma 3D Ainda dá tempo de você se juntar ao grupo pra receber o link pra você comprar a sua né Na segunda-feira, dia 26, a gente vai fazer uma live comentando o primeiro episódio inteiro E também vamos liberar o estoque né, os pedidos pro drop O melhor item colecionável aí que você vai poder ter de The Walk Dead Se você tem interesse, cola no primeiro link que tá aí embaixo na descrição e se junta ao nosso grupo E é o seguinte, já estamos aqui, primeira cena de The Walking Dead, The Ones Who Live Eu sei, já vazou um monte de cena na internet e tudo mais, só que foram vazamentos ilegais Vazar episódio inteiro em internet e tudo mais é ilegal E eu tenho avisado isso em comentários e outras coisas Quem tiver divulgando esse tipo de vazamento que tá acontecendo Vai ter conta derrubada e pode tomar processinho, então toma cuidado Mas isso aqui foi oficial, eles soltaram o primeiro minuto E eu quero dizer que não dá pra dar play tudo aqui Se você quiser, você vai lá no canal oficial de The Walking Dead Que tem lá aquela coisa toda A gente vai parar aqui cena a cena pra poder explicar Porque é muito importante e já vamos começar Ó, já começa aí ó Rickzão falando Parou já, já parou Vamos aos poucos, você já vê que a série Isso aqui é como a série começa, a play no primeiro episódio Começa desse jeito Eu tentei, por favor saiba que eu tentei É o Rick mandando uma mensagem O Rick transmitindo isso, né Tentando transmitir isso pra Michonne Pro grupo dele, pra família dele Eu tentei Por favor saiba Eu tentei É tipo, tentou fugir Tentou sair do CRM, já posso adiantar Tentou ao máximo E esse início já transmite pra gente total A angústia, a tristeza O sofrimento do Rick Que é o foco total do primeiro episódio Como eu disse na minha análise sem spoilers O primeiro episódio tem foco total no Rick Que tem foco total nesse tempo dele no CRM Foco total no sofrimento dele E aqui você pode ver a cena já O Rick de costas É, é o Rick mesmo No seu apartamento lá na República Cívica Na comunidade gigante de mais de 200 mil pessoas Pois é De fundo pela cena dá até pra ver uns moinhos girando Que depois tem um foco melhor A gente vai poder falar disso Mas aqui eu já preciso falar da questão temporal Aqui temos Rick na linha temporal principal dessa série Que é o presente O presente, tipo pra quem não se lembra Já atualizei várias vezes O final de The Walking Dead Série principal é ali por volta de 12 anos e meio de Apocalipse Mesmo com o salto temporal Quando o Daryl deixa aquela coisa toda Sim E aqui estamos num momento que Michonne ainda não chegou no Rick E tal Muito provavelmente ali Alguma coisa entre 10 e 12 anos de Apocalipse E a gente avança Você pode ver o Rick com roupa preta E o barulho de televisão Ó Um barulho de televisão de fundo Ou seja, já confirmando que na República Cívica temos televisão Temos noticiário passando E quanto mais a imagem distancia Mais você vê detalhes do apartamento do Rick Que é o que ele tem por todos esses anos Lembrando que se for contar até o tempo do final de The Walking Dead Rick está com o CRM o dobro do tempo que o Rick ficou com o seu grupo Ele está há quase 8 anos no CRM Ele passou no Apocalipse com o seu grupo 4 anos Então é totalmente uma loucura Mas a gente segue Vamos lá, ó Noticiário avisando que alguma coisa colapsou Alguma coisa sinistra aconteceu em algum lugar Envolvendo o CRM Envolvendo a República Cívica Pois é E você pode ver Uma destruição Dá pra você ver alguma coisa pegando fogo ali Tipo, tem alguma coisa queimando E eles estão noticiando que essa questão foi destruída E assim Tem várias teorias Tem umas pessoas que já sabem e tudo mais Só que como já aparece nessa cena do primeiro episódio A gente já pode confirmar Este aqui é o exato momento Que o CRM destruiu Omaha Lá em The Walking Dead World Beyond Sim, essas imagens da televisão Tudo indicam, até pelo que a gente vai ver no episódio Que são de Omaha Do momento que o CRM destruiu Omaha Aí a importância de você ter assistido o World Beyond Lá, né, a gente descobre que Omaha É junto com Portland Numas comunidades aí da Aliança dos Três Que formam os três círculos Aliança com a República Cívica E lá em World Beyond a gente vê que o CRM Por manobra política e outras coisas Tacou arma química Gás cloro E zumbis E um monte de coisa Destruiu Matou mais de 110 mil pessoas Por isso eu falei da época que isso aqui se passa Entre 10 e 12 anos de apocalipse Sim É bem próximo ali mais dos 10 anos de apocalipse Que foi quando eles destruíram mesmo E a gente segue com o noticiário Ó Ó, a notícia falando Aparentemente foi tudo destruído Colapsou A cidade foi embora Deu muito errado E um ponto adicional Eu tô falando que o CRM destruiu O CRM destruiu Só que pra República Cívica Pros moradores de lá Como o próprio Rick Eles não transmitiram Como o CRM destruiu Porque o CRM são os militares Da República Cívica E os civis da República Cívica Não sabem o que os militares fazem de errado Então aqui no início da série do Rick A gente já vê na perspectiva De como as informações chegaram Lá na comunidade E vem com a música ficando mais sinistra E o noticiário falando Das mortes Da destruição E aí aqui É a cena clássica Que a gente viu nos trailers Viu nos teasers e tal O Rick aí com o seu celularzinho Com o rosto da Michonne Que comprova um ponto Esse desenho aqui Como a gente tinha falado antes É bem diferente Do desenho que a Michonne Achou na tela do celular Lá no episódio de despedida dela Quando ela acha as pistas do Rick No caso A explicação pra isso É que Esse celularzinho Que a Michonne tá carregando A pista que ele deixou pra ela Era uma das lembranças Que ele ficava carregando Sobre a Michonne lá nos primeiros anos Que ele tava no CRM Que numa das tentativas de fuga Ele jogou no barco Pra que a Michonne achasse Agora Aqui anos depois Ele mandou fazer um outro celular Com esse desenho aí Pra ter mais lembranças O que mostra Que mesmo ali São 10 anos de apocalipse Então uns 6 anos Depois que ele tá nesse grupo Mesmo ali Ele ainda é motivado A encontrar a Michonne Ele ainda sente falta Você pode ver ele chorando aqui Sofrimento Continua a cena Intensidade do sofrimento do cara E vem ó Aqui ele olhando pra fora Aqui detalhes Eu falei que ia ter uma imagem detalhada Isso aqui é a parte da República Cívica Energia eólica Luzinhas Pois é Bem louco né E aqui Um momento Que tá gerando Muita conversa Isso aí vai gerar muita conversa Até a galera assistir o primeiro episódio Que tá chegando Pode ver que o Rick tá parado Nessa cena Ele tá olhando Pra um negocinho de vidro Na mão dele Um negocinho estranho Ele olha até um pouquinho mais perto E a gente avança Ele pega É bem estranha a cena do início Ele coloca no pescoço Ele pressiona contra o pescoço Uma cena que dá até agonia Sabe assim O que que é isso Ele pressionando ali Pressiona muito E bem quando ele tira Você vê que o pescoço dele Tem uma marca de sangue ali Tem uma marquinha Ele tipo se machucou Ele se cortou E isso aqui Filho Isso aqui ressalta Talvez eu acho que isso aqui Seria um dos melhores inícios Pra mostrar isso Mostra como o Rick tá sofrendo O cara tipo Chegou num nível depressivo Mesmo depois de 6 anos Que ele estava lá Ele ainda sofria De não poder sair de lá Ele tentou Tentou e não conseguiu E ainda continuou sofrendo Isso aqui é bom Porque eu já adianto Já mostra o tom Que é essa série Essa série já é Nesse clima Tá Já é bem sinistra Ele olhando ali Olhos correndo E filho A cena meio que termina por aí Tipo essa seria a cena de abertura Só que tipo Depois Durante o episódio Durante o avanço do episódio Eu posso adiantar Que eles vão desenvolvendo Eles vão e voltam no tempo Isso aqui é meio que o presente da série Depois disso aqui A gente já vai avançar Pra um flashback De um tempo lá mais atrás Anos antes Vai Volta Pra explicar coisas E é um episódio Que funciona Com uma estrutura sinistra Se você viu minha análise Do episódio 100 spoilers Você vai entender um pouquinho mais Mas agora sim Podendo falar do primeiro minuto Você já pode ver o tanto de referência Porque a série é sobre o Rick O primeiro episódio é sobre o Rick É sobre o sofrimento dele Mas ainda assim Já tem a No primeiro minutinho Já tem a introdução do negócio A sobreomarra lá O Rick aqui ainda não sabe Tipo em World Beyond É mostrado que o CRM Fez um pronunciamento Falando que foi uma horda De zumbis Que destruiu Que tá perigoso E por isso Eles precisam continuar No poder da República Cívica Foi uma manobra política Olha a complexidade do negócio Além dele tá sofrendo Ainda no meio do caminho Vai ter que descobrir Sobre essa falcatrua do CRM Vai ter que descobrir Sobre esse problema A gente vai ter muita exploração Disso no primeiro episódio Rapaz Eu mesmo tendo visto o episódio Como saiu os primeiros minutos Eu vendo isso aqui de novo Já me empolga Num nível sinistro Porque essa aqui é a melhor Dessas séries de spin-off De The Walking Dead de longe E vai render coisa demais Então você fica ligado no canal Comente aí O que você achou Desses primeiros minutos Deixa esse like Se inscreva aí Não deixa de ativar a notificação Que esse final de semana Ainda vai ter muito vídeo Loucura No mais é isso aí Já já eu tô de volta Um abraço Fui